Bom dia a todas e a todos. Declaro aberta a quinta audiência pública de 2022 da Comissão de Orçamento, que está sendo realizada no dia 25 de outubro de 2022, exatamente às 11 horas e 10 minutos, de forma semipresencial, na sala 1809 do edifício Lúcio Costa, e por meio da plataforma Zoom. Conforme edital devidamente publicado, com o seguinte tema, demonstração e avaliação ao cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022, pelo Poder Executivo, conforme determinação do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101 de 2000, em conjunto com o parágrafo 2º, inciso 2, do artigo 35 da Lei Estadual 9368 de 2021. Registrando a presença da senhora deputada Marta Rocha, queria consignar que o presidente da Comissão de Orçamento, deputado Márcio Canella, ontem à noite pediu que eu presidisse esta audiência, porque, possivelmente, ele irá se atrasar bastante. Queria registrar as presenças do secretário Nelson Rocha, secretário de Planejamento e Gestão, do senhor Anderson Montese, que é o subsecretário de Planejamento e Orçamento. A senhora contadora Elisabeth Mauro, subsecretária de Controladoria Interna de Orçamento. A senhora Lilian Lima Alves, subsecretária executiva de Orçamento. Todas da nossa Secretaria de Planejamento. Representando a Secretaria de Fazenda, a senhora Stephanie Guimarães La Silva, subsecretária do Tesouro da Secretaria de Fazenda. Representando aqui a nossa Defensoria Pública, a doutora Maria Carmen Sá, assessora de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais e Articulação Social e outros, representante aqui da nossa Defensoria. O TCE ficou de entrar aqui pelo Zoom, que ainda não tem aqui o registro. o senhor Ney Ferreira da Silva, que representa aqui a Coordenadoria de Auditoria de Contas do Governo. O doutor Mauro Osório não está aqui, mas estão aqui, que não mandaram aqui os nomes, os dois representantes da Auditoria Fiscal, que eu quero ler os nomes completos. e, eventualmente, eu não citei alguém que esteja presente, depois se cadastra aqui, que eu faça a questão de registrar. Aqui na tela, estaria presente o senhor Leonardo Pacheco, a deputada Célia Jordão, a Soraya Sousa, o Marcelo Vieira, a Ana Paulo Antunes, e só por hora. Eu gostaria de abrir os trabalhos comunicando aos senhores deputados, que estão aqui de forma presencial, deputada Marta Rocha, ou, de forma remota, a deputada Célia Jordão, e a mim mesmo, que, após a apresentação pelo Executivo, será franqueada as palavras aos senhores deputados e, evidentemente, a todos aqueles presentes. Então, passo a palavra à subsecretária Stephanie para que possa apresentar a avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2022. Bom dia a todos. Meu nome é Stephanie, sou subsecretária do Tesouro, sou servidora de carreira da Controladoria Geral do Estado, estou aqui com a equipe da Secretaria de Fazenda, Pedro Bastos, que é o meu superintendente da dívida pública, e a equipe de comunicação, e o Pedro Dovali também, presente aqui comigo, para apresentar as metas referentes ao segundo quadrimestre, resultados referentes ao segundo quadrimestre de 2022. Bom, com relação, só fazendo uma atualização dos indicadores publicados esse ano, de acordo com o último boletim Focus de outubro agora, mais recente, comparando com o que foi enviado na LOA de 2022, a gente observa um certo acréscimo em relação ao que foi encaminhado originalmente na LOA de 2022. Pode passar, Pedro. Bom, a gente observa também nesse slide que o Rio mantém estável a retomada da atividade econômica ao período pré-pandemia, janeiro de 2020. Com relação à inflação, a inflação, ela vinha em aumento, e principalmente ali em decorrência da publicação da Lei Complementar 1904, a gente começou a observar uma queda dessa inflação a partir de julho de 2022. Esse slide é só para a gente constatar que essa queda da inflação teve efeito direto em decorrência dessa redução que foi feita da Lei Complementar 1904. Com relação à taxa de desemprego no estado do Rio, ela vem em queda, e ela já alcançou até um valor menor do que o período de pré-pandemia. Hoje ela está em 12,6, período pré-pandemia, início da pandemia, março de 2020, ela estava em 14,7. Indo para os relatórios fiscais, os números estão pequenos, mas comparando-se somente o segundo quadrimestre de 2022 com o mesmo período em 2021, a grande diferença se deve à questão da arrecadação dos recursos da SEDAI que aconteceram no segundo quadrimestre de 2021. e aí a gente observa ali a diferença de 9 bi refere-se a essa redução que aconteceu, comparando o primeiro de 2021 com o segundo de 2022. Então, ali em receita patrimonial, deputado, era 24 bi, e esse ano, comparando somente o segundo quadrimestre, ela foi de 15 bi. Então, essa redução se deve a essa receita que a gente recebeu em agosto de 2021 da concessão da SEDAI. Mas ali, na receita líquida, gente, no total, acaba que a redução em valores nominais é de 3,75% e a variação real de 11,47%. Eu não consegui ver, doutora Stephanie. Qual? Lá no anterior, com que inflação você teria no período do segundo quadrimestre de 2021 para o segundo quadrimestre de 2022? Ordem de grandeza. Porque o ICMS não mexeu. Deu praticamente. Segundo quadrimestre de 2021 deu igual ao segundo quadrimestre de 2022. Se a gente olhar a inflação, vai ser a perda. Sim, vai dar uma variação real negativa. Sim. Acho que no slide da frente tem essa... É porque os números estão difíceis da gente ver. Sim, esse acabou ficando pequeno realmente. Seria possível encaminhar para o nosso zap? Que aí a gente acompanharia. A gente vai acompanhando, se fosse possível. Tá. Qual? O WhatsApp de vocês? Primeiro da deputada... 9720. Não, não. Não, manda aqui. Manda para ela e a Gabriela distribui. De Gabriela eu tenho. Pronto. Fica mais fácil. Melhor. É. Imagina. Como é que é? Ah, se botar na tela, talvez melhor. Foi, Gabriela. Vê se você recebeu. Só enquanto ela está encaminhando, só registrar aqui a presença do Henrique Rabelo, da assessoria fiscal, Maria Marta Brito, também da assessoria fiscal, e do Pedro Barbosa, da Cefaz. Por favor, doutora. Já posso continuar? Sim, pode continuar. Então, o que a gente pode continuar destacando, em relação ao segundo quadrimestre de 2022, também foi o recebimento do bônus referente à sessão onerosa de Atapu e Cépia, de R$ 453 milhões, agora em 2022, que também foi uma receita extra, esse ano. Pode ir para o próximo slide. E aqui, nesse slide, aí a gente já traz um outro cenário com relação à receita líquida até o segundo quadrimestre de 2022, comparando com o até o segundo quadrimestre de 2021. E aí, a gente consegue observar a grande... A diferença é que, a diferença é que esse ano, a gente teve uma boa performance da receita da arrecadação de royalties e participações especiais, que praticamente compensou esse recebimento que a gente teve referente à concessão da CEDAI em 2021. Então, a gente observa que a receita líquida desse ano foi de 64 bi, superando o mesmo período referente ao segundo quadrimestre de 2021. Como eu já falei antes, um dos destaques também foi o bônus de assinatura dos campos de Atapu e CEP, que foram recebidos em maio de 2022. E também a gente teve um... A gente observou um bom desempenho da arrecadação dos tributos, mas a gente já percebe uma certa redução a partir de agosto, em decorrência da lei complementar ao 9.4, a gente já sente um pedacinho desse impacto. 50% do quadrimestre, porque é 1º de julho de 2021, então tem aí o mês de julho inteiro e o mês de agosto inteiro. É, julho... Oi? Com relação... Comparando-se somente os quadrimestres, o 3º quadrimestre, o 1º quadrimestre, o 2º quadrimestre, o que a gente percebe a grande diferença em referente ao 1º quadrimestre, comparando o 1º quadrimestre de 2021 com 2022, que foi justamente o recebimento do bônus da CEDAI foi no 2º quadrimestre. E a gente teve um bom desempenho de Reuters e petróleo, a gente recebeu um pedacinho também da concessão da CEDAI esse ano, aproximadamente 1 bilhão, e as receitas tributárias também de 2022 no início do ano performaram muito bem. Agora, comparando a arrecadação de CMS realizada do 1º quadrimestre de 2021 com 2022, a gente já percebe já uma leve queda, principalmente em agosto, em decorrência, principalmente da publicação da Lei Complementar 194. E aí já há uma diferença, comparando agosto de 2021 com 2022, uma diferença de 400 milhões. Com relação à despesa até o 2º quadrimestre, a gente percebe que houve um aumento real de 19%, com destaque para a recuperação dos investimentos, que no primeiro, no segundo de 2021, foram de 390 milhões, e agora, no segundo quadrimestre de 2022, 2,2 bilhões. E com relação à despesa com pessoal também, a gente tem um aumento na rubrica de pessoal de 23% nominal e 14% real. Então, nas despesas totais, a gente tem um aumento real de 19%, como foi falado. Por função, as despesas por função, elas também, em todas as funções, praticamente, nós tivemos aumento, dando destaque para os gastos na previdência social e também na segurança pública. Com relação ao resultado previdenciário, o resultado previdenciário do plano financeiro, ele tem um déficit de 6,5 bi, e aí, a gente não considera as receitas que são encaminhadas para o Rio Previdência a título de royalties e participações especiais. A gente aqui só está considerando contribuição de segurados e contribuição patronal. E também, com relação à contribuição dos militares, também, um déficit de 4,1 bi. Então, resumindo, a gente tem um balanço orçamentário com receitas totais, com resultado orçamentário positivo, até o momento, em 12 bi, comparando-se com 2021. É um resultado um pouco menor, é explicado pelo aumento, principalmente, o aumento das despesas que foram executadas esse ano. O número está pequeno, não é? Então, com relação às metas para 2022, com relação ao resultado primário, o resultado primário se mantém positivo. Lógico que, quando a gente compara com o segundo quadrimestre de 2021, a gente teve ali um recebimento muito alto dos valores da CEDAI, então, isso puxou o resultado primário para cima, bem para cima, e agora, a gente teve um resultado primário positivo, mas menor, porque também estamos executando as despesas primárias em valores mais altos do que 2021, como foi falado, gasto em investimentos e também despesas de pessoal aumentou. Agora, com relação ao resultado nominal, eu gostaria de deixar só grifado que esse número, ele está, nesse momento, ele está incorreto, na realidade, o que aconteceu é que nós tínhamos data para publicar o relatório fiscal do resultado primário nominal, mas vários ajustes precisaram ser realizados em decorrência da homologação do regime de recuperação fiscal, lançamentos contábeis referentes a ajustes nos contratos, e a parametrização do sistema, do CIAF, não foi a tempo da necessidade de publicação do relatório fiscal, então a gente está finalizando esse trabalho à contabilidade geral, também estamos em contato com a STN para a gente fazer esse ajuste e republicar esse relatório fiscal, demonstrando o número correto publicar no diário oficial, na verdade, esse número hoje está em menos oito, mas a gente já espera que esse número vai ser na realidade positivo, em decorrência desses ajustes que ainda estão sendo ajustados com a STN, com a contabilidade geral, ajustes que foram feitos em decorrência da homologação no regime que foram feitos em junho. Stephanie, só para a gente entender, você está dizendo que o resultado nominal que foi publicado, negativo de 8,2, é antes da homologação do regime e com a homologação do regime ele será corrigido e vocês estão ajustando esse valor? Uma parte ela já foi registrada em decorrência da homologação do regime, mas faltou uma outra parte que ainda está sendo parametrizada, então ele já reflete uma parte do que foi feito em decorrência da homologação do regime, mas tem outra parte que precisa também ser incluída no relatório fiscal a ser publicado novamente. E aí ele vai sair de negativo de 8,2 para positivo. Para positivo, a expectativa é essa. Vamos ver como é que é essa mágica. Eu queria, me permite, eu queria só saber previsão de conclusão disso. Olha, a gente espera que a gente termine isso no máximo em 15 dias para republicar, porque na realidade o que aconteceu, que eu vou explicar até na frente, nos slides posteriores, a gente teve a troca dos indexadores de GPDI para IPCA, então isso já fez com que o estoque fosse reduzido, então por isso que é explicado também não só um ajuste pela redução, mas por um aumento também, por essa dívida ter sido diminuída, no caso. Então por isso que a gente precisa fazer o ajuste. Querendo ainda entender, Stephanie, você está dizendo então que o IGPDI mais seis que ia até primeiro de julho de 2013, você estaria ajustando pelo IPCA mais quatro ou taxa selic, o que for menor, retroagindo a data dos contratos. É essa a diferença? Quer falar, Pedro? Pois não. Por favor. É porque isso tem a ver com o relatório da nossa CPI, a gente só quer clarear isso. Deputado, boa tarde, bom dia a todos. Na verdade, o que aconteceu foi que para fazer os ajustes previstos no regime, a gente precisou fazer alguns lançamentos contábeis que vão impactar na redução do estoque, exatamente pela mudança do GPDI, tudo aquilo que já foi discutido inclusive na CPI. Está exatamente em linha com o que foi discutido. A questão é que foram feitas novas rotinas contábeis, criadas novas contas contábeis e que elas não estão refletindo exatamente no que foi publicado nos relatórios. Então, a gente está investigando junto com o STN, como a Stephanie falou, para a gente poder saber exatamente onde cada um desses valores que foram já lançados no sistema de contabilidade, onde eles devem ser computados no relatório. Não só isso, é a questão também de parametrização sistêmica, que não foi a tempo da publicação do relatório fiscal que a gente precisou ajustar, deputado. Sim, mas a pergunta que eu estou fazendo é se no estoque da dívida que a Stephanie colocou, que teria evidentemente alteração, se no regime e nessas reavaliações que vocês estão fazendo, a dívida continua com, para calcular do estoque da dívida, continua com os dois parâmetros que aqui foram definidos pelos senhores na apresentação da CPI e que está nos textos das leis complementares. entre a data 97-98 até 1º de janeiro de 13 e GPDI mais 6 e de 13 até os tempos atuais IPCA mais 4 taxa selic que for menor. Esses são os dois parâmetros? Sim. Foi recalculado conforme a lei e aí, exatamente pela mudança do indexador, é que vai ter essa redução do estoque que depois vai até apresentar no slide mais à frente. Então, você está falando que foi pela mudança do indexador no tocante o GPDI mais 6 que saiu de circulação a partir de 1º de julho de 2013. É isso? É isso. Obrigado. Exatamente. A gente já pode até ir para o próximo porque a gente já vai tratar da despesa com o pessoal. A despesa com o pessoal, ela ainda está dentro do percentual estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal de 42,94%, nosso limite 49%, e a nossa dívida consolidada líquida, ela também está em 144 bilhões, então, dentro do percentual também estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal de 161,47%. Comparando-se os anos, a nossa dívida hoje, ela chega em um patamar observado em meados de 2013 e 2014, e ela está nesse patamar também em decorrência da... Ela reduziu principalmente em 2020, 2021, em decorrência do aumento da receita corrente líquida, bem como das disponibilidades do Estado. impactado. Então, hoje a gente alcança esse patamar de 161%, também impactado por isso que a gente acabou de falar, que foram as alterações das leis que permitiram a troca do IGPDI mais 6 para o IPCA mais 4, diminuindo o estoque desses contratos. Então, hoje, o saldo da nossa dívida por credor, ele foi alterado com relação depois que nós fomos, homologamos no regime de recuperação fiscal. Então, alguns contratos passaram a configurar na conta gráfica da União e agora a gente já retomou desde agosto os pagamentos, o pagamento da dívida à União. Então, o próximo slide demonstra isso. A gente, em agosto, iniciou o pagamento da dívida no valor de R$ 269 milhões dois meses após a homologação no regime de recuperação fiscal. Nós homologamos em junho e em agosto nós retomamos o pagamento da dívida. Com relação ao histórico de restos a pagar, até o momento, ele continua em declínio e hoje o nosso estoque atual de IRP é de 8,5 bi. É isso. Muito obrigada. Obrigado, doutora Stephanie. Bom, dando aqui continuidade, vou franquear a palavra primeiro às demais autoridades presentes do Poder Executivo, a começar pelo nosso secretário de Fazenda, Nelson Rocha. de planejamento. De planejamento, desculpe. Vício de origem. Deputado, não tem nenhuma manifestação acompanhando aqui, a gente já tem acompanhado a trajetória, o equilíbrio que a gente vem promovendo ao longo do tempo, o Estado de alguma forma vem se esforçando para que a gente possa chegar ao equilíbrio como a gente na última apresentação falou sobre os impactos da lei complementar que obviamente reflete nas contas públicas, mas por outro lado também a elevação dos royalties tem compensado isso, mesmo que deixamos de ter nesse ano especificamente, muito embora a gente gostaria que todo ano tivesse a receita da CEDAI, que é bom, mas a verdade é que a fazenda vem recuperando ao longo do tempo a capacidade de arrecadação apesar desses contratempos que a gente acaba tendo como o que aconteceu com a lei complementar o 9.4. Enfim, acho que o Estado começa a dar a direção de que o equilíbrio vai ser perseguido, então é só um comentário só que eu queria fazer e, enfim, passar a palavra de volta aí à Vossa Excelência. Se o secretário monta-se alguma observação? Bom, então assim posto, primeiro eu vou arguir da deputada Marta Rocha. Quero assim, rapidamente aqui, eu queria entender um pouco melhor a questão do emprego, porque a senhora sinaliza com dados positivos e não é esse o sentimento que a gente tem, e queria também saber das tratativas do governo estadual com o governo federal exatamente sobre a lei complementar o 9.4, se há ou não algum tipo de posicionamento do governo do Estado em relação a isso, alguma movimentação política em relação a isso. Bom, com relação à taxa de desemprego, a equipe busca dados através do PNAD, então são os dados que nós utilizamos na apresentação e que vem nessa trajetória de queda, com relação, e a gente compara principalmente com o período da pandemia, antes da pandemia, após a... a gente foi acompanhando esse processo e são que os números vêm retratando, que houve essa queda aqui no Rio de Janeiro da taxa de desemprego, ainda acima do nível nacional, mas que vem observando essa queda. A senhora pode dizer os indicadores do nível nacional e do Estado do Rio de Janeiro? Nível nacional hoje é 9.3 e do Rio de Janeiro 12.6. Com relação à segunda pergunta, da lei complementar 194, politicamente eu não participo das discussões, mas tecnicamente nós estamos só aguardando a publicação de uma nota técnica da Secretaria do Tesouro Nacional com relação aos registros a serem efetuados pela compensação das perdas do Estado do Rio de Janeiro, especificamente, todos os Estados estão aguardando a publicação dessa nota técnica para que possa se efetivar essa compensação no ano que vem. Então, é isso que estamos aguardando nesse momento. Você tem ideia do montante dessa compensação percentual? É, o que foi até para a Peloa de 2023 foi uma compensação de 2.8 bi. Bom, então agora sou eu. Posso complementar só uma coisa? É que, na realidade, o Estado está aguardando a decisão do Supremo com relação à matéria. Diversos Estados ingressaram com ação e, normalmente, uma decisão do Supremo deve refletir também para os demais Estados. Então, provavelmente, enfim, óbvio que a gente não sabe qual é a decisão do Supremo, mas o Supremo já em 2021, na questão da energia e da telecomunicação, ele teve entendimento de que é que a alíquota efetivamente ela é uma é um serviço essencial, portanto, ela deve ser reduzida. Então, acreditamos que o Supremo não deve mudar esse entendimento, entretanto, a modulação pode favorecer o Estado do Rio. E a outra, ou seja, que a gente possa aplicar isso de forma mais paulatina para não ter uma quebra tão grande dos efeitos nas finanças públicas. E a outra coisa diz respeito à questão do artigo segundo da lei que é com relação à TUSD e à TUSD. Isso também provoca um impacto grande. Como o Supremo ainda também não tinha se definido, tem uma outra ação correndo já há algum tempo, a gente tem um entendimento que isso possa ser favorável ao Estado. A gente acredita que em função do período eleitoral isso não tenha sido colocado em pauta, até por causa dos seus reflexos, mas provavelmente até o final do ano deve-se ter uma decisão e isso pode ser favorável para o equilíbrio das finanças públicas. O que tem sido projetado tem sido na pior situação. Então a gente acredita que isso pode melhorar um pouco o resultado final. Obrigado, deputada Marta Rocha. E eu vou exatamente nessa esteira da abordagem de V. Exª. O Stephanie, você apresentou as receitas de ICMS do segundo quatrimestre e depois fez um gráfico mês a mês. Mês a mês. O ICMS é recolhido no décimo dia do mês subsequente, a não ser que tenha mudado. então eu posso entender que o mês de agosto que você lançou aí, o mês de agosto não, o mês de julho primeiro, é a arrecadação de junho. É, a gente ainda não sentiu o impacto da lei complementar em julho. Você só está sentindo, você só tem na verdade um mês. É, um mês, em agosto. Isso é claro, porque nós não perdemos 400 milhões em dois meses, nós perdemos 400 milhões em um mês somente. Exato. Multiplicado por uma inflação de 9,8, que é a inflação que você está trabalhando. Eu não estou nem aproximadamente 10% que é a inflação 21, 22, correto? É só para a gente ter o tamanho do problema corretamente. Perfeito, Estafa? Bom, aí eu queria pedir o seu auxílio e do secretário Nelson Rocha, quando antes da gente abrir aqui os trabalhos, eu dizia que o que me tira o sono, deputado, secretário Nelson Rocha, em relação a esse tema da Lei Complementar 194 e do decreto do governador e do projeto de lei do executivo que está na casa, é que tem mais incógnita do que equação. E um sistema que tem mais incógnita do que equação, ele não tem solução. Então, vamos lá. A emenda constitucional sobre a compensação diz o quê? Que a União compensará ao Estado depois de apurado no final do exercício pelo Tesouro Nacional a arrecadação de ICMS cotejada com a arrecadação anterior e será compensado aquela perda que seja superior a cinco pontos percentuais. Então, já tem aí, desculpe o termo que eu vou usar, um assalto à mão armada. Porque, vamos trabalhar com a LDO. se a perda da LDO prevista, se a LDO que previu ICMS é de 50 e se perdesse 10%, como os senhores colocaram, que dá 5, a gente só teria de volta 2,5. Com 2,5 bilhões de reais, fosse nada. se você imaginar o impacto disso nas 27 unidades da federação e mais o Distrito Federal, tem aí um caminhão de bilhões, numa mera multiplicação por 28. Além do mais, tem um prejuízo gritante aos nossos 92 municípios e aos mais de 5 mil municípios brasileiros. Então, essa é a primeira questão. O senhor falou que tem uma série de ações no Supremo. Eu desconheço alguma ação do Estado do Rio de Janeiro. Não estou dizendo que não tem, eu desconheço. Se tiver, o senhor vai me dizer sobre esta questão. Mas a emenda constitucional é pior ainda, pior ainda, porque a emenda constitucional não, a lei complementar é pior ainda, porque só tem compensação em 22, compensando 21, compensando no ano de 22. Tem que primeiro apurar tudo para depois compensar. A partir de 21 não tem mais compensação nenhuma. A lei complementar federal não tem tempo de vida útil. ela é infinita. O decreto do governador podia dizer que é válido até 31 do 12 de 21. Também está em aberto. Como também está em aberto o projeto de lei que ele mandou para casa para alterar lá os dois incisos, suprimir os dois incisos do artigo 14 da lei 2657 de 96. Então, a segunda questão que eu levanto para a boa excelência é como é que a gente pode resolver isso a nível do Estado do Rio de Janeiro. Porque eu já pensei de uma porção de saídas. Evidentemente, esbarro. Quanto mais eu leio a lei complementar, mais eu me sinto imobilizado. Porque o Supremo Tribunal Federal decidiu, mas por isso aí ia para valer para LDO de 24, que a alíquota de energia e telecomunicações tinham que ser as alíquotas rotineiras, porque se tratava de bem essencial. Então, essas alíquotas para esses dois, gostemos ou não, vai reduzir para 18 pontos percentuais. Mas o Supremo não decidiu nada sobre combustíveis nem tampouco sobre transportes públicos. O Supremo não decidiu nada. Quem engatou isso foi a lei complementar. E, no meu entendimento, se o Supremo não decidiu, caberia uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei complementar. Está fixando alíquota para os estados brasileiros ao arrepio das nossas perdas. Além do mais, secretário, combustíveis, eu posso até entender como essencial, posso até entender, é questão de interpretação, o óleo diesel, porque o óleo diesel é utilizado pelas máquinas diesel do transporte ferroviário, pelos caminhões de carga e pelo sistema de ônibus a diesel. Mas eu não consigo entender que gasolina seja bem essencial, eu não consigo entender. Até porque onera, onera, eu não desculpe, como, porque tira recursos direto da educação e da saúde. Aí que hipóteses eu já pensei? Uma é fazer um decreto legislativo caçando o decreto do governador para criar um problema jurídico. Não quer dizer que o plenário vai aprovar, não, a gente faz a provocação. Cria um problema jurídico. Tem a lei complementar força de obrigar o governo a segui-la numa matéria que, em tese, não é competência do Congresso Nacional? Essa é a primeira questão. pegou o projeto de lei do governador, caso vá à pauta, e colocamos que ele está em vigor até 31 de dezembro de 21, e aí não pode revogar os incisos do artigo 14. E todo esse embrólio, agora, tem mais uma questão para fortalecer. Na semana passada, como a gente anunciou aqui, o Supremo Tribunal Federal, através de medida liminar do ministro Barroso, deu abrigo a uma ação civil originária de Pernambuco para que ele não pague mais o serviço da dívida, porque ele não está recebendo mensalmente a compensação da lei complementar, mensalmente. E está dizendo assim, eu tenho que pagar a dívida agora, tenho que aguardar fechar o ano, apurar o tamanho da dívida, para depois eu ser compensado. Mas eu tenho que pagar a dívida agora com que dinheiro? E a eliminar foi concedida. Então, tenho a impressão, secretário, que o Poder Executivo está nesse tema absolutamente inerte. E a gente tem buscado aqui um caminho que não é fácil, porque o Executivo tem esses dados de forma mais clara, tem uma procuradoria para entrar com a ação direta e constitucionalidade, no meu entendimento, está faltando alguma vontade política. Então, eu queria que o senhor discorresse que saídas são possíveis, porque isso é um desastre para a nossa arrecadação de ICMS. E quando falo da arrecadação de ICMS, não é só do Estado, não, são dos 92 municípios que acompanham. Por favor, também, estou perguntando ao senhor, mas estou perguntando também para a nossa Estefani, ou qualquer um aqui que depois deles queiram se manifestar sobre esse tema. porque é a questão central que a gente está olhando aí na sua apresentação. A senhora colocou. Entrou um recurso extra da CEDAI. Extra não, um programado. Todo mundo está dizendo aleluia, mas a CEDAI acabou. E esse recurso extra não vai entrar mais porque não tem mais CEDAI para vender, apesar da nossa posição contrária a essa venda. Entrou um recurso oriundo ainda de uma demanda que tinha em relação a duas áreas de exploração de pretório. Atapu e Sépia. Atapu e Sépia. Mas que também não vai entrar mais. E, além do mais, o Nelson falou sobre os fundos e a gente, eu vou aprofundar até isso, Nelson. Você falou sobre os dois fundos, o FUN. O que o ICMS é afetado? O FUSCHE e... Não, o TUSCHE e... E isso. É com relação à energia elétrica. TUSCHE e... Mas ainda tem mais... Na verdade, não é FUN. É TUSCHE e TUSCHE. Não é FUN. É a tarifa única de... É, mas o que você falou com F, eu entendi FUN. Mas é... Eu ouvi. Eu ouvi, mas não quer dizer... Depois que a gente passa dos 70, a nossa audição não é mais tão perfeita assim, né, Nelson? O senhor é bastante jovem, tem audição melhor. Mas tem uma outra coisa. Olha só, Nelson. Uma redação imprópria de ICMS, salvo erro de memória, eu não estou com nada aqui, pode afetar, né, também, com a redução das alíquotas que influem o ICMS, pode afetar o IPI que pode afetar o FPE e o FPM. E eu não sei se isso também não pode afetar do seu ponto de vista, porque tem que voltar à lei de 97, aos cálculos dos próprios royalties. Então, a gente tinha que também examinar, como o senhor colocou aqui, a consequência disso em relação a outras formas indiretas de arrecadação. Por exemplo, a FPE do Estado é ridículo, é, mas o FPM dos municípios não é. Então, eu queria levantar essas questões e passar aí para os nossos representantes da Fazenda e do planejamento. deputado, tem vários aspectos, acho que tem V. Exª, tem toda razão quando aborda essa questão, ela é muito mais complexa do que nós podemos imaginar. É inexorável que existirão perdas em função da redução da alíquota, que é uma decisão que foi antecipada, especialmente quando a gente remete à questão da energia e da telecomunicação, ela foi antecipada, o que já gera uma perda. Mas ela não é uma perda direta simplesmente da redução do valor e aí por conta dos créditos, quando é de empresa, é claro que a energia não é só para a empresa, tem para pessoas físicas também, nesse caso não há compensação, mas quando é para a empresa você tem o crédito, isso gera um aumento do setor final porque o prestador ou a indústria que vai produzir o produto final, ela não se beneficiará do mesmo crédito de CMS e consequentemente, imaginando eu que ela vai manter o preço, não tenho essa ilusão, no final ele pagará um valor maior de CMS. Então, essa perda não é só da alíquota, está ali, então tem uma série de consequências. A estratégia, e aí falando um pouco da, eu não participei obviamente dessa discussão e não sei exatamente qual é a estratégia jurídica adotada pela Procuradoria, mas fato é que o Estado do Rio de alguma forma se a decisão dos outros Estados forem favoráveis, se a decisão for favorável nessas ações dos outros Estados, o Estado do Rio ganhará. Eu concordo com vossa excelência de que no caso, os outros dois estão decididos, energia e telecomunicações 18%. Teria só essa questão da TUSD e da TUSTE para eventualmente não do jeito que saiu a lei complementar, mas esse entendimento de que eles fazem parte do serviço de energia obviamente tirar o imposto compensado, porque quando a gente tira a TUSD e a TUSTE na realidade não cai de 34% para 18%, cai de 34% para 9,9%, porque você passa a ter 18% só sobre 55% da fatura, porque 45% da fatura de energia é composta por essas tarifas. Existe discussão também em uma outra ação no STF que eu humildemente discordo, eu acho que esses serviços eles compõem de fato o valor do serviço de energia, porque não imagina-se que se você não tiver o serviço de transmissão e o serviço de distribuição, não faz sentido que você tenha o serviço por completo. Então, o meu entendimento é de que cabe sim a cobrança sobre essas tarifas também. Na questão do ICMS, eu concordo com V. Exª quando fala de que a gasolina ela não é a meu juízo também um produto essencial. O diesel sim, porque é a partir do diesel que você transporta todos os produtos e isso interfere diretamente no preço final dos produtos. Por outro lado, nesse aspecto, o Rio de Janeiro tem a menor tarifa do país. Hoje, o Rio de Janeiro aplica 12%. Tem outros estados também e em outros casos maiores. A nossa alíquota foi reduzida na penúltima crise dos caminhoneiros. Exatamente. Em pleno regime de recuperação fiscal. como era de interesse geral do país, o regime não abriu a boca, mas foi nesse momento que foi reduzido para 12%. Agora, obviamente que isso impacta, até porque todas as projeções que foram feitas levaram em consideração uma alíquota de imposto de uma certa forma, enfim, que permitia o Estado, o Estado teria um resultado muito melhor nesse ano e nos próximos em função disso. Então, eu não sei exatamente a estratégia jurídica que possa ser aguardar para que essas outras ações beneficiarão o Estado e eu falando assim, eu acredito que as alíquotas de produtos e serviços que são essenciais, elas devam ser reduzidas de fato. O problema é que você tem uma previsão e tem uma lógica de arrecadação que não dá para fazer do dia para a noite. Você tem que fazer isso de forma alongada que permita que nós tenhamos os recursos necessários e a própria arrecadação vai se acomodando. Para nós, do ponto de vista de finanças, seria bom também que essas alíquotas não fossem reduzidas dessa forma. Se o Supremo entender, nesse caso, o Estado do Rio de Janeiro ganharia muito do ponto de vista fiscal, financeiro, porque poderíamos retomar uma arrecadação maior, independentemente da discussão se se manterá ou não os 34, que é 32 mais 2, porque 2 desses 34 é do FECP, mas se nós teríamos condição de fazer isso ainda que se tenha algum nível de redução, porque no caso do combustível, da gasolina, álcool, nós temos a maior alíquota. Então, o que a gente torce é que tenha um equilíbrio para que as finanças públicas, de alguma forma, possam voltar a estar de forma a permitir que nós tenhamos todas as despesas regulares sendo pagas sem nenhum problema, sem nenhum percalço, já visto que nós temos, no caso do Rio de Janeiro, como nós estamos no regime de recuperação fiscal, é extremamente importante que a gente possa, e eu que defendo isso sobretudo, e aí não vai só do ponto de vista das alíquotas, mas sobretudo do ponto de vista do desenvolvimento, e o que nós fizemos no regime foi exatamente isso, de abrir espaço fiscal para que a gente possa ter investimento e, consequentemente, aumentar a arrecadação a partir do desenvolvimento, porque equilíbrio fiscal não se faz só do lado da despesa. Então, a nossa expectativa é que o Supremo possa, de alguma forma, ter uma decisão que não comprometa especialmente a questão da arrecadação do ICMS com combustíveis, ainda que a gente eventualmente tenha que reduzir a alíquota para, enfim, também ter competitividade com os demais estados. Mas, então, a estratégia do governo pode ter sido em função de uma expectativa de resultado sem que o estado do Rio pudesse ter algum tipo de problema com a União por conta de regime, uma série de coisas, mas, quem pode melhor dizer é a Procuradoria Geral do Estado que, enfim, que é a responsável pela área. Doutor Estefanio, eu queria fazer uma pergunta em cima dessa questão. O Supremo Tribunal Federal, nessa última decisão, última decisão, do liminar do ministro Barroso, de uma semana atrás, ele respaldou a liminar, entre outros argumentos, em cima da obrigação de um cooperativismo federativo. Isto é, um ente federado não pode romper esse cooperativismo de forma vertical, senão não tem cooperativismo, como aconteceu. E, assim sendo, ele deu a liminar para não pagar a dívida. Apesar de nós estarmos no regime de recuperação fiscal, nós temos que pagar a dívida em 22 e 23. Em 22, salvo erro de memória, é 1.3 bi. aí eu pergunto, essa dívida já foi paga? Porque, se não foi paga, mereceria também uma dívida igualzinha que fez o Estado de Pernambuco. Porque, se a gente perder o ICMS, por que vai pagar 1,3 bi a União? Já foi paga? Sim, já foi paga. Já foi paga, e estamos pagando mensalmente isso desde agosto, né? Mensalmente? É, mensalmente, desde agosto. Mas poderia, através da liminar, suspender esse pagamento, se conseguíssemos eliminar, né? Porque você está pagando 1 bi 200 aproximadamente por mês. Não, não, não. É, 200 e... Pois é, 200 e poucos milhões. 200 e poucos milhões, isso, a gente já pagou 718 milhões, e a expectativa é pagar até o final desse ano 570 milhões. Pois é, o que pagou, pagou, o que não pagou. Sim. Então, é o seguinte, vamos propor ao nosso presidente da Comissão de Orçamento que possa fazer uma audiência pública conjunta com a Comissão de Tributação e convidar a Secretaria de Fazenda de Planejamento e a Procuradoria Geral do Estado e a Procuradoria da Casa única e exclusivamente para discutir, né? A Lei Complementar 194, as decisões do Supremo, a essencialidade e o que fazer. Porque eu acho que está todo mundo de braço cruzado aguardando. E o tempo está passando. Depois daquela audiência pública, sob a nossa loa, nós verificamos que, perguntei ao secretário Nelson Rocha, fez parte do meu voto, se estava incluso na despesa de pessoal a reposição salarial da lei. E a resposta foi positiva. Estava. positiva no executivo. Nos outros poderes, não. Pelo menos, na defensoria não estava, no judiciário não estava. Porque cada um dos órgãos encaminha, mas foi orientação geral. não sei o que está acontecendo. Sim, mas não está. Se não está, cabe aqui ao presidente da comissão de orçamento inventar dinheiro. Porque, eu não vi, mas soube pela rádio Tamanco, que o TJ pediu mais 600 milhões. A defensoria, mais cento e tantos milhões. O Ministério Público, eu não sei quanto, a rádio Tamanco não informou, porque eu não tenho controle dos ofícios que chegam aqui. E nem conversei com o presidente. Mas, se eu for somar isso aí, vai dar mais um bilhão. Mas um bilhão para tirar da onde? Então, a gente está, sabe, empurrando isso com a barriga e em cima de uma bomba que pode explodir. Então, acho que a gente tinha que agilizar isso, aproveitar essa recente decisão do ministro Barroso. Porque agora não é uma hipótese. Está lá, o ministro Barroso escreveu. Então, eu acho que essa audiência pública tinha que ser urgente, vamos levar essa questão ao presidente Márcio Canella, porque também não é justo a gente ficar arguindo aqui ambos quando eles não se prepararam para esse tema. Bom, está franqueada a palavra quem desejar fazer qualquer comentário ou qualquer pergunta sobre a exposição. e já dizendo lá que o quadrinho do pagamento da dívida é claro que mudou o mês e já se mexeu, porque os valores já não são o mesmo, porque os quadros lá na CPI eram até maio e esse aí seguramente está até agosto. Cada mês que passa ele evidentemente mexe. agora fiquei assim o Nelson e esse é o tema da CPI a gente vai publicar o relatório o último momento acabou a meia-noite de ontem para as sugestões ao relatório final para fazer os ajustes finos e a fazenda encaminhou ontem uma previsão que a gente pediu aqui se essa dívida fosse pela taxa Selic. Olha como é que esse negócio do juro o Fernando é desculpe a gente fala extorsão né mas isso é uma agiotagem porque olha só eu pego essa dívida consolidada se eu corrijo pelo IPCA ela é a dívida só com a União na dívida total não ela é 64 grosso modo se eu corrijo pelo IGPDI mais 6 e pelo IPCA mais 4 é 134 70 bilhões acima se eu corrijo pela Selic é 171 bilhões então se você pega ali o número base do que é a correção monetária e bota a qualquer outro IPCA mais 4 IGPDI mais 6 taxa Selic fica caro que isso é uma agiotagem que o pacto federativo não admite isso né e como é que como é que a gente sai desse embrólio né só sai se tiver a correção monetária só pelo IPCA e as diversas leis complementares emendas constitucionais falam em tudo menos em corrigir pelo IPCA até emenda constitucional querendo corrigir dívida pela Selic tem que é 113 né essa é uma coisa a segunda secretário que eu já falei na outra reunião volto a falar eu tenho lá em cima da minha mesa lá na minha sala que é um o que mais tem lá é papel o próprio daquele material que o senhor encaminhou quando o secretário de fazenda foi para o tesouro para fechar a renegociação da dívida e as simulações de superávit primário né ao longo dos nove anos partindo do comportamento da nossa receita incluso aí o ICMS aquele seu trabalho hercúleo está jogado na lata do lixo está jogado na lata do lixo porque um fato político eleitoral externo à nossa vontade liquidou tudo aí eu me pergunto qual é a posição do triunvirato que controla o regime de recuperação fiscal ele devia botar a boca no mundo está diminuindo a receita do Estado ninguém fala nada com esses comentários finais porque senão a gente sai muito do tema eu vou encerrar agradecer a doutora Stephanie agradecer o doutor Nelson Rocha doutor Anderson Montese a nossa querida representante da da defensoria doutora Maria Carme enfim todos os presentes está encerrada a nossa audiência pública e quem desejar as transparências está à disposição porque ela liberou aqui para para a mesa então está liberado para todos muito obrigado muito obrigado Legenda Adriana Zanotto